Atletas de Linhares foram destaque na ultramaratona Anchieta Vitória, realizada no último sábado. Ultramaratonistas de várias partes do país e também do mundo fizeram um percurso de 104 km entre as duas cidades em pouco mais de 8 horas. O ultramaratonista Lessandro Jacques, atleta da BSB Assessoria aqui de Linhares, foi o quinto colocado na categoria solo e conversou com nossa reportagem. Essa prova faz parte de um ciclo de treinamento que a gente está desenvolvendo junto com o professor Bruno e a equipe BSB, cujo principal objetivo meu é finalizar a ultramaratona dos anjos, agora no mês de julho, com 235 km de prova. São três dias, 60 horas para poder finalizar essa prova. Com relação à prova de Anchieta, eu estou muito feliz com o resultado, por ela estar no meio de um treinamento e eu ter conseguido finalizar essa prova em quinto colocado. São 103 km, nós saímos de Anchieta, às 4 da manhã, eu cheguei em Camburi, no final da praia de Camburi, às aproximadamente 6 horas da tarde. Foi um desafio incrível, foi muito bom, percorrer esses 103 km de Anchieta até Vitória. O desafio de Anchieta já é um desafio que já acontece há várias edições e a gente já participou de três edições. A primeira edição, o Lessandro participou de 65 km, a segunda que ele participou foi 103 e essa também 103. Nós também tivemos outra equipe, que foi um quarteto, que se sagrou campeão nessa categoria, na categoria do quarteto. E conseguiu chegar entre os seis primeiros gerais da prova, de 157 equipes que participaram do desafio. Isso para a gente também foi muito bacana, foi um desafio e tanto, então nós levamos duas equipes. O Lessandro, que fez solo, o 103, e os meninos do quarteto, que fizeram também o 103, só que divididos. Não foi exatamente 25 km para cada um, mas foi perto disso e cada um deu o seu máximo e jogou duro na prova. Bom, parabéns aos atletas e boa preparação para a Ultramaratona dos Anjos, que acontece em Minas Gerais.